Bom, e agora nós vamos... Professora, eu não quero te falar. Eu tirei, desculpa, pode desligar. Pronto. Áudio transferido para o celular agora, tá? Me ouvem bem? Muito bem, pessoal. Vamos começar então, vamos fazer nossa oração para a gente dar início, tá? Senhor Deus, obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor até aqui nos sustentou. Obrigado pela semana que nós tivemos. O Senhor tem nos guardado, Paizinho. Nós vencemos todas as lutas. Nós cremos que vamos continuar vencendo porque o Senhor nos dá a vitória e nós confiamos em Ti. Nós pedimos ao Senhor que conduza a nossa aula para que nós venhamos aprender mais do Senhor e que as crianças venham conhecer mais do Teu amor e da confiança que nós precisamos ter em Ti. No nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Nossos bebezinhos. Eu ainda não perguntei para a Rosana, eu ia perguntar, mas são os bebês da escola, né? Deve ser alguma apresentação muito bonitinha. Bom, esse é o nosso versículo da semana. Não sei se vocês já viram o versículo da semana com a professora, com os outros professores, mas vamos falar um pouquinho sobre ele, tem tudo a ver com a nossa história de hoje. O nosso versículo está lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35. E diz assim. Podem copiar, tá, pessoal? Alguém me perguntando aqui, pode copiar. Copie. O versículo no caderno. Quem não está com o caderno, depois eu mandarei o versículo no grupo para vocês copiarem. Ok? Bom, diz assim então o versículo. Não abandoneis, portanto, a nossa confiança. Ela tem grande galardão. Não abandoneis, portanto, a nossa confiança. Ela tem grande galardão. O que seria esse nosso galardão? O galardão é o mesmo que nós dizemos de recompensa. Tá? Pessoal, entre copiar a lápis ou a caneta, tem apenas uma diferença. Se você escrever de lápis e errar, você apaga e escreve de novo. Se você escrever a caneta, tenha certeza que você não vai errar. Ou então, né, se quem tiver corretivo, passa o corretivo, mas vai ficar borrado, vai ficar feio. Ou se quiser copiar de caneta, estiver seguro para copiar de caneta, pode copiar de caneta. Por mim, eu, professora Josane, não tem problema. Tá bom? Vamos lá. Então, o galardão é uma grande recompensa, né? Nesse versículo está falando o grande galardão. Uma grande recompensa. O que é essa recompensa? Ela vem aqui, ó, conforme ele está falando, através da nossa confiança. Como que a gente confia? A gente confia em Deus como? Mostrando que as coisas não nos abalam. Por quê? Porque nós confiamos num Deus que tudo pode. Então, nada poderá nos abalar, não é verdade? Nós podemos todas as coisas. E por isso nós somos mais que vencedores. Né? Então, é... Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar aqui. Hoje nós vamos ver a história de Jó. Jó, tá? Jó tem um livro da Bíblia. O livro de Jó. Está lá no Antigo Testamento. É o décimo oitavo livro da Bíblia. E tem quarenta e dois capítulos. Prof, eu preciso copiar essa parte? Se você quiser, para uma curiosidade, se você quiser ter no caderno, pode copiar. Tá? Mandarei os slides também para vocês após a nossa aula. Então, quem quiser copiar, quiser começar a copiar, pode copiar. Quem não quiser, não tem necessidade. Tá? Não é obrigado a copiar. E aí, para a gente memorizar, para a gente guardar na nossa memória, tá? Não precisa copiar também. Um versículo que eu tirei, que eu achei muito bonito, de Jó. Do livro de Jó, está lá no capítulo 19, versículo 25, que diz assim. Quanto a mim, sei que o meu Redentor vive, e que em um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. Isso aqui foi Jó quem falou. Alguém sabe de quem Jó estava falando? Manoel, você tinha levantado a mão já? Pode falar. Ó, professora. Eu conheço direito essa história de Jó. Hoje nós vamos ver alguns elementos da história de Jó, tá? Você que já conhece, você vai poder acompanhar melhor, de repente, até contribuir um pouco mais. Essa semana aqui, quando eu for fazer as atividades, aí eu vou buscar trazer algumas coisas. Seu áudio travou. Algumas coisas mais sobre... Meu áudio travou? Tá. Eu vou buscar trazer algumas curiosidades também sobre o livro de Jó, sobre a história de Jó, tá? Aqui, ó. Quanto a mim, sei que o meu Redentor vive, e que um dia, por fim, se levantará sobre a terra. De quem Jó estava falando? Alguém arrisca o palpite? Quem era esse Redentor? Levanta a mão, Ana Sofia. Pode falar. Quem que é? Ana Sofia. Isso. Isso. Eu coloquei meu nome. Pode falar. Eu acho que o Redentor é Deus. Quase isso. Jesus Cristo? Jesus Cristo. Tá? Apesar de que a história de Jesus, ela está onde escrita? Ela está escrita no Novo Testamento. E o livro de Jó, a história de Jó, está no Antigo Testamento. Só que Jó, ele era tão conhecedor das Escrituras, e ele, vamos dizer assim, ele amava tanto a Deus, que ele acreditava, ele tinha confiança de que o Redentor viria. Quem era o Redentor? Jesus, de que falava o livro de Isaías, né? Que foi o profeta maior do Velho Testamento, que veio e trouxe toda a história, toda a vida de Jesus escrita ali no livro de Isaías. Então, as pessoas, naquela época, conheciam muito quem estudava, quem estava ali sempre lendo as Escrituras, e uma pessoa como Jó, ele conhecia muito bem as Escrituras, e por isso ele tinha essa confiança, né? Isso prova que Jó realmente conhecia esse Deus que ele tanto amava, né? Uma prova disso que ele esperava por Jesus, já. Vamos lá, então, conhecer um pouco da história de Jó. Bom, Jó era um homem muito abastado, ou seja, um homem muito rico, tá? Abastado quer dizer que é uma pessoa que nada falta pra ele, que era muito rico, tinha tudo de que ele precisava e até mais do que ele precisava. Ele tinha uma esposa muito bonita e tinha também dez filhos. Muitos servos, ou seja, muitos escravos que o serviam, né? Trabalhavam pra ele. E tinha também um grandioso número de animais. Ele tinha muitos animais mesmo. Então, vamos lá. Jó tinha sete filhos homens, três filhas, quinhentas vacas, três mil camelos, era muito, muito bicho, quinhentos burrinhos e sete mil ovelhas. Tá bom? Será? Será que ele era rico? Ele era um homem muito, muito, muito rico, tá? Da região onde ele vivia, ele era o homem mais rico. E ele era temente a Deus, muito temente a Deus. E naquela época, vocês sabem que as pessoas faziam sacrifícios para pagar os seus pecados, né? Porque nós não tínhamos tido ainda um Redentor. Jó esperava pelo Redentor, que era Jesus Cristo, mas ainda não havia chegado. Então, no Velho Testamento, as pessoas tinham, por ordenança, por orientação de Deus, oferecer em sacrifício um animal para pagar os seus pecados, tá? E Jó, ele sacrificava por ele e pelos seus filhos também. Um animal para cada filho. Todo sábado, se eu não me engano, Jó sacrificava para pagar os pecados dos filhos. Mesmo ele não sabendo se os filhos tivessem pecado ou não. Além dos seus filhos seguirem a Deus, andarem em retidão com Deus, Jó ainda fazia isso, porque ele dizia assim, pode ser que lá no íntimo do coração do meu filho, ele tenha pensado algo contra Deus. E se é que isso aconteceu, eu estou oferecendo em sacrifício esse animal para pagar esse pecado dele. Então, Jó nem sabia se o filho dele tinha pecado, mas ele oferecia por cada um dos dez filhos um animal para pagar os pecados dos filhos. E houve, então, o dia em que Jó foi posto à prova. Como foi isso? Bom, estavam os anjos indo lá falar com Deus. E aí, quando os anjos foram lá para falar com Deus, prestar relatório das coisas que eles tinham feito, por onde eles tinham andado, também foi o mal, o malvadão de todos, né? foi lá para se apresentar diante de Deus. E aí, ele disse para Deus assim, olha, é muito fácil as pessoas te adorarem, você dá tudo para elas. E aí, ele falou, não, você não está vendo? Meu servo Jó, ele me ama muito, ele me adora pelo que eu sou e não pelo que eu dou para ele. Aí, ele falou, ah, assim é muito fácil adorar o Senhor tendo tudo o que ele quer, tendo riquezas, tendo bens, tendo animais, tendo filhos maravilhosos, tendo uma esposa maravilhosa. Ah, sim, é fácil te adorar. Eu quero ver se ele não tivesse nada, se ele ainda iria te adorar. E Deus falou, pois eu digo que ele vai continuar me adorando, porque ele é fiel e ele me ama. E aí, ele, o mal pediu para tocar as coisas de Jó. E aí, ele falou, Deus falou para ele, pode tocar, você pode tocar nas coisas dele, não tem problema, você só não pode tocar na vida dele. Então, o mal foi sobre Jó, tocou nas coisas dele e, quando Jó menos esperava, apareceu um dos seus servos correndo e disse, Senhor, vieram os saqueadores e roubaram todos os seus camelos e seus bois. E os seus servos foram mortos. Só fiquei eu mesmo, vivo para vir te contar o que aconteceu. E aí, Jó nem respirou direito daquele susto. E aí, veio o outro e falou, olha, Jó, aconteceu uma coisa terrível, caiu fogo do céu, consumiu todas as suas ovelhas e todos os outros servos que estavam comigo. Só mesmo eu fiquei para contar para você a história do que aconteceu. E aí, Jó ficou mais triste ainda e não dando tempo, correndo e disse, Senhor, Jó, aconteceu uma coisa terrível. Veio um vento do deserto muito forte e os seus filhos estavam todos reunidos na casa do seu filho mais velho. Eles estavam comemorando, estavam em um banquete e o vento veio muito forte, derrubou a casa sobre eles e todos eles morreram de uma só vez. E Jó, então, rasgou as suas vestes como um ato de luto, de tristeza, de desespero. Lembra que eu falei sobre rasgar as vestes? Que as pessoas rasgavam as suas vestes quando estavam muito tristes, quando estavam em luto, quando estavam muito decepcionadas. Era assim que eles faziam. Então, Jó rasgou as suas vestes. Se entristeceu porque ele perdeu tudo que ele tinha, né? Mas, ainda assim, ele não blasfemou contra Deus. Ou seja, ele não deixou de adorar a Deus. Ele continuou adorando a Deus, amando a Deus e dando honra a Deus por tudo. Ele disse assim, Deus foi quem me deu todas as riquezas que eu tinha, todos os filhos que eu tinha e tudo o que eu possuía era dele. Ele me deu. E agora, ele mesmo está tomando. Deus me deu e Deus levou. Então, bendito seja o nome do Senhor. Tá? A mãe era a fé de Jó. Só que, ainda assim, o mal não satisfeito e mais irado ainda com Jó, disse que ele ainda não acreditava que Jó o amava. Que Jó amava Deus. Então, ele disse, olha aqui, você acha que ele vai te amar se ele estiver enfermo? Deixa eu tocar na saúde dele. Se ele ficar doente, eu duvido que ele vai te adorar. E Deus falou, pode tocar na saúde dele. Você só não vai tocar na vida dele. Mas você pode tocar na saúde dele. Então, o mal veio sobre o corpo de Jó e Jó ficou doente com muitas feridas pelo corpo. E aí, naquele tempo, a gente sabe que as pessoas que ficavam doentes de algo na pele, de alguma enfermidade desse tipo, elas ficavam isoladas, longe das outras pessoas, porque era a ordenança mesmo de ficar longe, ficar isolado. E aí, Jó se isolou. No meio, ele ficou lá num monte com cinzas, um monte de cinzas ali, onde tinha, né, alguém tinha posto fogo e aí ficou aquelas cinzas e ele ficou sobre as cinzas e pegou um caco de telha, de cerâmica, né, não sei se era telha, pra poder tirar as casquinhas das feridas, porque doía demais e coçava demais. E aí, ele ficou sozinho, isolado lá. Quando ele estava lá, veio a mulher dele e disse, olha, Jó, é muito sofrimento que você está passando. Você não precisa passar esse sofrimento todo, chega já, já chega. Todo mal que podia acontecer com você, já aconteceu. Abandona, amaldiçoa logo esse seu Deus e morre. Olha só o tamanho do desespero da mulher, né? Viu o marido dela lá sofrendo, ainda assim adorando a Deus e aí ela disse, olha, eu acho que se você amaldiçoar a Deus, ele vai te matar, então amaldiçoa logo Deus e morre, porque é muito sofrimento que você está passando. E aí, Jó olhou pra ela e falou, você fala como uma doida, eu não vou fazer isso, eu não vou abandonar o Deus. Tem o outro ligado? Deixa eu ver. E Jó disse que não iria abandonar o Deus dele, porque ele tinha certeza de que tudo estaria bem. Tá? Vamos lá. As pessoas que passavam por Jó, elas diziam que Jó deveria ter um grande pecado e por esse motivo ele estava sendo castigado por Deus. Eles viam o sofrimento de Jó como castigo por algo que ele tinha cometido. Eles não acreditavam que as coisas poderiam acontecer simplesmente para que Deus pudesse mostrar a glória dele. E aí, as pessoas julgavam mal a Jó. Os amigos de Jó foram ver foram ver ele e foram conversar com ele e aí eles falavam olha Jó, pense bem, será que não tem nada de que você precisa se redimir com Deus? Será que você não precisa ter uma conversa franca com Deus e para que ele te diga no que você está errando? O que você pode melhorar? Porque você está sofrendo demais. Isso é terrível. Você tem que conversar com Deus e ver logo o que está acontecendo. Ou você, talvez você mesmo saiba. Só que Jó ele falava não, vocês não estão entendendo, não tem nada, eu não sei de nada e me admira vocês que me conhecem, que andam comigo, que são meus amigos, duvidarem da minha integridade. E eles não entenderam, não entendiam Jó. E Jó continuava confiando, continuava firme com Deus e ele não falava mal de Deus, ele não chorava, não se irava com Deus. E aí eles duvidaram da integridade de Jó, pensaram que ele estava pecando em oculto. E aí Jó, ele ficou só ali, muito entristecido por estar sozinho. A esposa, nem os amigos não entendiam ele, né? E então Jó falou com Deus. Tem um diálogo muito bonito de Jó com Deus no livro de Jó. E aí Deus mostra para ele as coisas que ele fazia para ele, né? Que ele fazia para Deus, como ele, as coisas que ele fazia. E aí ele chegou numa conclusão. E ele disse, porque aquilo que eu temia me sobreveio e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Está lá no capítulo 3, versículo 25 e 26. Então Jó, ele diz, aquilo que eu temia me sobreveio. Então ele tinha um medo, né? Ele tinha um medo ali com ele. E o que ele receava aconteceu. O que eu receava me aconteceu. Tudo aquilo que ele temia que acontecesse, aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Ele diz que ele nunca deixou de adorar a Deus, ele nunca deixou de buscar, nunca deixou de tentar agradar a Deus, mas veio sobre ele a perturbação. Por quê? Porque ele teve medo. Jó fazia muitas coisas para Deus, ele sempre buscava agradar o coração de Deus, estar reto diante de Deus, só que por esse mesmo motivo, por ele ter tanta confiança em Deus, e por ele ter tanto temor de Deus, ele acabou deixando que esse temor se transformasse em medo. Tanto é que, lembra que ele sacrificava por ele pelos filhos? E aí Deus mostrou para ele, olha, você não fazia isso só porque você me ama ou só porque você quer ficar bem comigo, você fazia por medo. E foi nessa brechinha do medo que o mal encontrou um lugarzinho para entrar na vida de Jó. Não é uma coisa horrenda, não é uma coisa grave, não é uma coisa grande, mas é uma pequena brechinha que ele encontrou para poder tentar Jó. Depois disso, Jó percebeu tudo o que tinha acontecido e viu que realmente ele não tinha nenhum pecado e ficou grato a Deus em dobro na vida de Jó. Por quê? Porque ele se reconheceu como filho de Deus, ele se reconheceu digno do amor de Deus, né? Ele fazia todas as coisas tentando agradar a Deus, tentando ter a aprovação de Deus o tempo todo, mas ele já tinha a aprovação de Deus. Então, quando ele percebeu essa aprovação que ele tinha diante de Deus, Deus então restituiu tudo que ele tinha perdido. A saúde dele, né? Que agora ele estava bem e aí em dobro. O que é isso? Bom, vamos pensar, ele tinha dez filhos, certo? Sete filhos e sereiro. Só que eles estavam onde? Eles estavam, né? Como nós sabemos hoje, dormindo, aguardando a vinda do Senhor, mas eles estavam salvos e Deus deu para ele mais dez filhos. Então, ele teve quantos filhos? vinte filhos. Só que cada um, cada dez a seu tempo, né? Então, ele teve vinte filhos, porque Deus devolveu para ele os outros dez filhos. Quantas vacas ele tinha? Ele tinha quinhentas vacas e acrescentou mais quinhentos, né? O dobro. Agora ele tem o dobro de vacas. Camelos, ele tinha mais três mil. Então, agora ele tinha seis mil camelos. Burrinhos, ele tinha quinhentos burrinhos, Deus devolveu para ele com mil burrinhos. ovelhas. Jó tinha sete mil para ele, sete mil, e acrescentou mais sete mil ovelhas. Então, ele ficou com quatorze mil ovelhas, tá? Aqui são os do midinho, da vida de Jó, e o versículo para a gente ver sobre, comparar com a vida de Jó. Vamos ver. Olha só, o nosso versículo, pessoal, tem alguém com o áudio ligado? Está dando interferência aqui. Olha só, deixa eu ver se eu consigo interromper. Bom, olha só o que diz no nosso versículo, gente. Quando, aliás, não abandoneis, portanto, a nossa esperança. não abandoneis, portanto, a nossa esperança. Ela tem grande galardão. Jó, ele abandonou a sua esperança? Ele abandonou a esperança que ele tinha no Senhor? não abandonou. Ele ficou firme, pelo contrário, ele ficou firme ali. Ele ficou firme com o Senhor, tendo confiança de que Deus estava com ele em todo o tempo. E aí, o que ele teve? Grande recompensa, que ele teve tudo de volta e ainda restituído em dobro. Tá? Então, pode ir ao banheiro, Isa. A Isadora estava me pedindo. Muito bem. Então, ele teve de volta tudo o que ele tinha e ainda teve de volta em dobro. Ele teve esse grande galardão, essa grande recompensa por confiar, por acreditar que Deus estava com ele o tempo todo. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser comentar alguma coisa agora a respeito da história, pode levantar a mão, tá? Gostaria que todos falassem. Como sempre. não fiquem nervosos, não fiquem com vergonha da telinha. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ana Sofia? Pode falar. Eu achei a história bem legal. É. É bem, ela é bem forte, essa história, né? É o mesmo tempo que o João perde tudo, mas ele continua confiando e acreditando em Deus. É um grande tipo de perseverança, de confiança mesmo, né? Que diz no versículo pra gente não abandonar a nossa confiança. E Jó fez isso, ele nunca abandonou a confiança que ele tinha em Deus. Alguém mais? Não? Não querem falar? Muito bem. Bom, pessoal, é isso então. Eu vou mandar pra vocês, lembrando que eu vou mandar pra vocês os links dos materiais que eu utilizei, vou mandar também os slides pra vocês terem acesso, poderem se foto com as atividades dessa história e algumas outras curiosidades, tá? A gente vai aprender durante as atividades. Vou também pedir pra vocês pra semana que vem, quem puder, quem tiver a Bíblia, aí pra gente poder trabalhar com ela. Não vai precisar se manusear muito, tá? A gente vai trabalhar só com o livro de Jó. É bem tranquilo, tá bom? Pessoal, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até semana que se cuidem, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.